Sinto-me muito satisfeito, como todos os jogadores estão de certeza, como toda a gente trabalha no clube, como todos os adeptos do clube também estão muito satisfeitos. Sabíamos que era muito difícil, sabemos que na Champions ganhar fora de casa é muito complicado, ganhar dois jogos fora de casa, que foi o que já conseguimos, é fantástico para nós, agora não vencemos nada ainda, sumámos 6 pontos, continuamos a ter 3 equipas que vão lutar muito, duas grandíssimas equipas da Europa, repara o Arsenal fez hoje ao Bayern NIC, teremos o Dinamo Zagreb no próximo jogo em casa também muito complicado, resumindo, satisfeitos, não vencemos nada, muito satisfeitos, mas não vencemos nada para preparar já os próximos jogos. Esta é a nossa forma de estar e vai continuar a ser até o final. Obrigado. 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 É um jogo difícil, muito difícil para o Arsenal, O Arsenal em casa é uma equipa muito, muito forte e todos nós sabemos, quer o Bayern Múnich, quer o Arsenal e podemos ser realistas, são os grandes favoritos a passar no grupo, mas uma coisa eu vos garanto, nós iremos lutar até o limite das nossas forças e tudo o que conseguirmos fazer pela qualificação. No final vamos fazer as contas, se complicou mais ou não, iremos ver no final, agora que são duas grandíssimas equipas e quanto menos pontos somarem eles, melhor será para nós, mas nós não conseguimos controlar isso. Nós sabemos que nós temos perdido o Arsenal, mas isso não significa que o Arsenal não sabe se perder, pois é uma pequena equipe. Nós sabemos que o Arsenal é uma equipe de grandes equipas, o Bayern e o Arsenal são as favoritas para a próxima fase do grupo. Por isso, nós sabemos que nós temos conseguido essa nique, mas o Arsenal é uma que conseguiu e perdido o Bayern e tudo isso é difícil. Nós vamos continuar a seguir para a seguir, nós vamos continuar com o mesmo tipo, em todas as jogadas, não vamos continuar com o tempo, e vamos continuar com o tempo, e até o tempo que as jogadas são as jogadas, nós vamos continuar com o tempo.